gente, bora fazer um bolinho rapidinho diferente, muito gostoso aqui a gente tá aproveitando a aquela buchinha lá do milho a gente fez um milho de milho que a gente acabou de fazer isso, de milho verde curar o que fala aí eu não jogo fora aquela bucha, tá vendo ou eu faço bolo ou eu faço um bolinho hoje eu vou fazer um bolinho coloquei um pouquinho de pimentão verde pimentão vermelho, salsinha cebolinha pouquinho de orégano, um ovo uma colher de sopa de trigo e um mix de pimenta que eu dei uma raladinha e cebola uma cebola picadinha e uma pitadinha de sal exatamente vou colocar também aí eu vou colocar uma colher de café medidinha de café ferimento em pó isso do royal lá né bora vou mexer tá gente ó como ele já foi batido com leite se precisar de líquido que não vai tá aí a gente coloca mas eu acho que não vai não tá vendo não precisa de colocar leite nem água não tá porque aquela aquela buchinha do milho que a gente bateu ela tá úmida por causa do leite né isso ó e já ficou maravilhosa gente vocês quiserem fazer ela com presunto também mussarela gente fica maravilhoso tá o calabresa o rejeito que quiser né é o tempero isso eu quero fazer assim porque eu não gosto de jogar fora que o melhor é isso aqui do milho ó e pode comer aí o que eu vou fazer agora eu vou fritar vou pegar uma colher menor pra mim colocar vou ver se meu óleo já tá bom que aí eu faço assim ó é tudo rapidinho vocês viram gente opa aí eu faço aqui ó duas colheres de sobremesa é é porque eu tô do lado canhoto aqui aí fica ruim pra mexer ó vou fazer ele pequenininho tá vendo deixa eu só fazer o teste no meu óleo olha isso mesmo tá aí vocês vão fazendo se vocês quiserem fazer maior ó maior pode fazer tá se você quiser fazer com a colher maior é que nossa posição aqui não tá nada boa é que aqui a gente tá é apertadinho né tá pegando a claridade né ó gente vou fritar aqui bem quente isso vamos fritar todinho aqui e já volto pra mostrar como que ele fica isso aqui é muito gostoso tá gente nunca joga fora isso aqui ó tá aí a gente volta pra mostrar pra vocês já voltamos pronto gente tá finalizado olha muito cheiroso abre um aí pra gente ver mãe não olha isso gente é muito rápido e o banco não perde nada vou pegar aquele pra abrir eu tempero a gosto coloca o que você quiser se você não tem a farinha de trigo pode ser manzena pode ser fubá pode ser o flocão que a gente usa pra fazer o cuscuz gente a farinha de milho a farinha que tiver pra dar a liga aqui pra ficar essa gostosura é muito bom gente quando você for fazer o cural o mingau não joga nada fora não é delicioso isso aqui dá um bolo esse bolinho aqui é o meu predilevo eu faço ele com açúcar também mas esse de sal aqui é perfeito muito bom e é isso galerinha mais uma dica aí pra gente aproveitar tudo que tem em casa sem desperdício né nos dias de hoje a gente não pode ter esse luxo de desperdiçar nada se você gostou dessa dica de hoje não esqueça de deixar o like se inscreva no canal ativa o sininho pra receber notificações sempre que tiver vídeos novos aqui no nosso canal e compartilhe o vídeo com os amigos e todos os familiares um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau